Pô, tô aprendendo as putarias, xingar, enforcar, botar o pé na cabeça, dedo no cu, cara, dedo no cu, mano. Pô, eu treinei e fiz a biometria, eu botei assim, lá, cadastrei, né, cadastrei. Cadastrei, agora eu tô com passe livre. No que eu apliquei, ela fez, hum, eu fiz, hum. Ela, hum, hum, eu, hum, hum.